O Batalhão de Choque esteve hoje pela manhã no Presídio Estadual de Dourados, a PED, fazendo uma operação pente fino. Eu vou conversar com o André Santiago, que é o presidente do Sindicato dos Servidores da AGPEN. André, como é que foi a visita? Claro que não foi uma visita tranquila, foi uma visita tensa. Qual que é a análise? Que balanço pode ser feito dessa visita por enquanto? O sindicato já, semanas atrás, apresentou uma denúncia para o Ministério Público, para a vara de execução penal de Dourados, também para a Secretaria de Justiça, com relação a todos os problemas que a PED enfrenta. Tem 2.700 detentos lá, nunca teve tanto preso, chegou basicamente a cinco vezes mais a sua capacidade. E, do dia das crianças para cá, começou a ter uma sequência de denúncias sobre questão de possibilidade de rebelião e também uma tentativa de fuga em massa. Com a visita, o apoio do choque, na data de hoje, essa operação, que está sendo feita em conjunto com os agentes peritenciários, constatou-se isso, porque várias celas do pavilhão 2, que é justamente o pavilhão faccionado, dos piores, os presos com um perfil criminológico maior dentro do presídio, estavam cerradas, em média 23 detentos em cada cela, basicamente. Muita droga, armamento artesanal para fazer esse enfrentamento ao corpo de segurança. E também muitos telefones celulares. Esse é um diagnóstico positivo para justamente inibir, e nós ganhamos um tempo, e coibir também que de dentro dos presídios se façam novas tentativas de crimes, ordenamentos fora do presídio. Como é que essa droga e como é que esse celular continua entrando nos presídios, André? O cidadão tem todo o direito de cobrar, e eu tenho o dever de informar a ele. Nós só temos 10 agentes peritenciários dentro da máxima para cuidar de 2.700. São vários postos internos, e pela obrigatoriedade legal, tem que soltar esses presos internamente para que eles tenham remissão, para que eles tenham trabalho. Como que 10 agentes vão cuidar dos seus postos e de 600 detentos soltos, andando, aonde eles querem dentro do presídio. E ainda a falta de policiamento militar nas muralhas. A segurança pública está defasada em todo o âmbito, tanto na Polícia Civil, Militar e a GPEN. O preso já sabe que não tem esse policiamento efetivo na muralha, fica muito mais fácil alguém de fora chegar e jogar, que já é uma média de 6, entre 6 a 20 quilos de drogas, e ou materiais ilícitos que são jogados para dentro do presídio por dia. Então, é humanamente impossível. O que nós necessitamos é de servidores para poder manter essa segurança e a capacitação deles. Pois hoje os servidores não são habilitados. 314 PMs fazem a escolta e a custódia de detentos ainda no Estado, mas para eles serem substituídos é necessário contratar mais 314 agentes peritenciários, que tem um curso já concluído, que é só chamar todos os aprovados e mais, um curso de formação para os remanescentes, mas também habilitar esse servidor. Porque como que um servidor penitenciário vai fazer a escolta de detento, um criminoso, para o fórum, para o hospital, sem poder usar uma arma? O governo promete a contratação e, inclusive, concurso público. Isso pode acontecer de forma rápida? Nessas últimas duas semanas, nós sentamos várias vezes com o secretário, e apresentamos emenda de cursos de capacitação utilizados em outros estados, Santa Catarina e Mato Grosso, principalmente. Portaria também, porque agora é necessário somente de uma portaria, e não de um projeto de lei, pois já existe a lei federal dando todo o suporte para nós, para que a gente possa trabalhar efetivamente como segurança pública. E essas tratativas, esperamos que tenha uma sensibilidade e que esse planejamento seja realmente efetivado, e não sendo feito sem uma programação, como nós detectamos e já denunciamos, o presídio de Ponta Porã está sem policiamento, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. Com relação às fugas, o que é que o sindicato pode dizer, já que aconteceu em Campo Grande, aconteceu aqui em Dorados? Ultimamente, nos três últimos meses, já teve uma sequência de fuga em Corumbá, em Dorados e em Campo Grande. Nós já informamos às autoridades que esse prospecto de aumento de tentativa de fugas é justamente porque o preso já está sabendo que não tem esse policiamento na muralha. Então, ele não tem o medo mais de ser abatido, de ser ameaçado, para que ele não possa tentar fugir do presídio. Ou seja, eles querem dizer que já está uma farra do boi, a terminologia que os presos usam. Bom, a proximidade aí do final do ano, qual que é a preocupação do sindicato com relação, já que o número de servidores é pequeno e as fugas vêm acontecendo? As denúncias que nós temos apresentado, ela demonstra preocupação, tanto na data passada, que foi o aniversário do PCC, e também agora na questão de festas de fim de ano, tanto no Natal quanto no Novo, que é o número já, a probabilidade de tentativa de fuga é muito maior. Então, é necessário que se faça uma solução desse problema o mais rápido possível, chamando esses agentes penitenciários que estão formados, formando esses demais também para suprir a ocupação que a Polícia Militar está tendo, e fazendo com que acabe com o desvio de função da Polícia Militar, colocando ela nas ruas, salvaguardando mais ainda a sociedade somatocrossense. Como é que está o estado psicológico desses servidores, já que o número é bastante pequeno, André? Olha, nós temos trabalhado de forma tensa, o nosso trabalho é muito tenso, as pessoas não conhecem a nossa rotina, todos os dias tem boletim de ocorrência, ameaça, e a gente espera que a solução venha. E ela é simples, é investimento, a capacitação de porte de arma para todos esses agentes, para que eles enfrentem esse crescimento de criminalidade dentro do presídio, e também esses servidores a mais que têm que entrar no corpo de segurança.